Olá gente boa noite eu venho assim com sabão bem simples me pedir para fazer um sabão simples sem bicarbonato sem água sanitária sem sabão em pó como se dá início a um sabão como se faz a saponificação o que acontece quanto é necessário para cada litro de óleo então eu pesquisei bastante e vi que depende muito é da soda que você tem da porcentagem da soda que você tem tá tem só de 75% tem a bique vira 50% dependendo de quanto você colocar de água tenha 98% tenha 99% eu não vou falar marcas então toda vez que você for fazer sabão você tem que saber a porcentagem da soda para você saber quanto você pode colocar então aqui a minha soda tem 99% então para cada 199% ou para cada um litro de óleo eu posso usar de 126 a 177 gramas da soda em escamas 99% e 200 ml de água para dissolver só isso gente a gente deixar a saponificação a gente aquece um pouquinho óleo o óleo tá aquecido tá eu tenho que 200 ml de água então eu vou colocar aqui agora a soda para dissolver só para vocês verem como vai ficar tá bom aí a gente vai ver se vai enrijecer ou não se não enrijecer a gente vai acrescentar a gente vai dissolver assim como a gente fez com sabão em barra com verde tá bom então aqui eu tenho 137 gramas de soda em escamas tá gente eu tenho balança eu medir aí podem falar mas você tá usando um copo de 200 ml de água 200 ml de água não significa que seja 200 gramas de soda cálcica por isso que eu usei a balança tá então vamos lá eu vou botar aqui a água tem 200 ml aqui tá gente sabe que a minha água amarelinha e vou me afastar ok não coloquei quente porque não gosto desse vapor que sobe e me faz mal então a gente vai esperar quando ela estiver totalmente dissolvida ó vocês estão vendo que tá subindo a fumaça tá totalmente dissolvida a gente vai voltar bom olha só já dissolveu tá gente agora eu vou colocar um litro de óleo esse aqui é um sabão bem simples ó já tá peneirado aquecido tá peneirado mas já veio visitante ali que eu não convidei né e sempre tem perto da praia a gente sempre recebe visitas inesperadas mas isso a gente tira de letra a gente tira aqui com a colher acabou já foi embora então aqui o que a gente tem que fazer agora a gente é a paciência se você tiver uma bateria você pode bater se você não tiver você continua aqui com a colher de pau até fazer a saponificação a saponificação é quando a impureza da soda ela sobe e começa a criar aquela nata assim por cima tá bom pra que o sabão possa pra que a soda e o óleo possa transformar em sabão ok geralmente quando a gente coloca 99 fica só 75 e a gente ainda crescendo um pouquinho de água então esse sabão aqui ele não vai ficar a menos que eu coloque em outra forma menor tão alto tá gente não esqueça que aqui a gente está aprendendo como fazer bem o básico mesmo tá então eu vou bater com um mixer tá não vou bater com a batedeira para não ficar espirrando em mim tá bem assim vou pegar o mixer peguei o mixer tá gente vou tentar não espirrar em mim porque isso aqui é algo corrosivo tá vai fazer um pouquinho de barulho mas eu vou desligar para não incomodar vocês gente olha só quero explicar uma coisa pra vocês que depende muito de nós dessa colocação que eu falei pra vocês da soda a qualidade do nosso sabão porque se você colocar a quantidade errada ou se você bater de forma errada o sabão ele vai sair de qualidade diferente ou seja inferior então depende da qualidade o teu sabão de você mesmo tá de você não ter preguiça de calcular de você não se não sabe calcular pede ajuda tá não tenha vergonha porque a gente está aqui para aprender tá assim como eu estudo aprendo procuro me informar vocês também tem a mesma qualidade tem o mesmo direito mesmo conhecimento que eu ok então a gente vai aprendendo junto tá então essa purificação tá sendo feita tá começando olha aqui ó daqui ele já vai tomar daqui a pouco ele fica tipo um todo mundo falar leite condensado outros falam que fica é caramelo né ou seja vai ficando mais espesso e essa purificação quando você faz com a colher aparece mais e crie aquela nata zinha por cima fica aquela coisa casca fininha como eu fiz com o mixer não tá aparecendo tanto entendeu mas eu vou continuar mostrando vocês vou fazer um pouquinho assim que a bola poderíamos dizer que essa essa espuminha aqui em cima seria essa purificação só é perceba que a cada momento que eu vou batendo ele vai modificando ele vai tá ficando mais espesso tá gente e vai chegar o ponto da gente tem que parar ele não vai ficar muito grosso não vou melhor alto tá porque eu botei só um litro de óleo que a gente está aprendendo agora não é isso a gente deveria aprender primeiro mas houve necessidade muitas perguntas como eu disse para vocês as perguntas agora eu vou responder assim fazendo tá então esse sabão aqui eu vou botar o nome dele de bem simples ok gente eu bati em torno de sete minutos com o mixer tá olha aqui como é que já modificou nós podemos bater mais tá mas pra mim isso aqui já é suficiente nós sabemos que não vai ficar alto sabão tá nós estamos começando aqui uma receita e eu disse a vocês que a gente poderia colocar é de 126 a 137 e podendo chegar até 166,66 por cento de soda em escamas porque aí ela vai ficar mais forte né o sabor vai ficar mais forte então a gente pode chegar então eu fiz o meio termo tá gente então vocês estão vendo aqui a espuminha que deu nós vamos esperar em torno de três horas ou a hora que você vê necessário que você vê que ele já tá bem durinho e já tá pronto para ser retirado que não pode ficar muito duro né para não quebrar tá bom gente e a gente volta se tiver condições a gente vai dar seguimento essa receita aqui mas a gente começou com uma coisa básica ok um beijo bem grande boa noite para vocês tchau Olá gente tô aqui com o resultado do sabão tá vou explicar a vocês vocês lembram que eu coloquei 137 gramas de soda e falei que a gente podia colocar a partir de a partir de a partir de é 126 137 gramas de soda em escamas para um litro de óleo ou chegar até 166,66 eu preferi colocar a parte média né né eu preferi colocar 137 e falei que todas as as coisas que poderiam acontecer de acordo com a nossa decisão a gente poderia fazer um sabão de ótima qualidade a a uma qualidade ruim tá então como eu escolhi colocar menos soda é como eu falei isso aqui poderia acontecer olha só tá vendo é como se fosse uma sudorese tá no sabão vamos dizer assim sabão sua e coloca o óleo para fora não está ruim gente mas seria melhor se ele tivesse ficado sequinho se eu tivesse colocado a quantidade de 166,66 ou 167 seria ideal para um litro de óleo mas a gente coloca isso a gente recebe muitas mensagens dizendo Andréia olha quanta soda mas é importante que as pessoas antes mesmo de fazer qualquer comentário elas leiam sobre o assunto tá por isso que eu estou explicando para você aqui eu coloquei a soda 99 se eu tivesse colocado a 75 muitas pessoas perguntam Andréia minha soda é 75 quanto que eu coloco quando a soda for 75 se você colocar essa quantidade que eu falei para um litro de óleo vai corresponder a 109 então você vai acrescentar um pouquinho mais 109 gramas tá quando você juntar ao óleo ela vai reduzir automaticamente então não vai ser de mesma qualidade por isso a gente vai ter que colocar mais tá então eu falei que sabão não ia ficar alto tá ele não ficou ó eu não vou cortar ele esperar ele enrijecer porque aqui já está começando a querer a querer como é que se diz a rachar tá e vamos ver como é que ele ficou aqui ele está um sabão super simples tá vou colocar aquele pano de prato que eu clarei gente aproveitar né que ele é só para eu trabalhar aqui mesmo porque eu estou sem material já gastei todo o meu material vamos ver como é que ficou o sabão tá vamos tentar aqui soltar ainda não tem 12 horas que eu fiz vamos ver se ele solta ou se ele vai ficar preso aqui ó tá vendo não soltou então ele ainda não está pronto ou ele não ficou ó tá começando a soltar agora isso aqui gente estou respondendo todas as perguntas que eles estão me fazendo no canal ó ele ainda não está totalmente preparado ele ficou com alguma parte dele presa lá embaixo ele não soltou tudo gente então vocês vejam ó ele não soltou ele ainda não estava preparado para ser solto ó então eu vou ter que voltar esperar ele secar um pouquinho mais ó soltou agora deve ter ficado falhado ó lá que eu falei com vocês tá vendo sobre a qualidade da soda é isso que eu queria mostrar a vocês se eu tivesse colocado mais soda ele estaria mais rígido aqui eu estou fazendo esse vídeo para poder tentar ensinar aquelas pessoas ó ele está endurecido aqui ó rachando tá vendo ó aqui dentro ele está preparado mas nas bordas não na borda ele ficou fofinho tipo um balãozinho ó ó fofinho e no meio ele secou então aqui nós tínhamos a necessidade de colocar mais soda para ele ficar em quantidade é correta para todo o enrijecimento e para todo o uso do óleo então aqui nós colocamos só 137 nós colocamos 200 ml de água agora a gente pode é dissolver um pouquinho mais de soda tá em água em escamas juntar aqui tá e fazer um outro sabão mais rígido esse aqui ó ficou rígido no meio ajudo falar o meu não ficou completamente então aqui eu fiz em resposta e nós vamos consertar esse sabão tá ok ou a gente coloca a soda que eu vou fazer vou dividir o meio assim como eu fiz o outro vou acrescentar mais soda e a outra parte eu vou acrescentar outro ingrediente para que vocês vejam que vocês não perderam material que vocês podem inventar outra coisa se você quiser você pode aproveitar essa parte interna e lavar roupa botar essa parte aqui e fazer sabão em pasta pode você vai colocar dentro do potinho virou um sabão em pasta ok mas você tem que deixar descansar não pode esquecer o prazo de de cura tá bom prazo de cura eu to assim meia sigilosa em pegar com medo porque eu to sem luva tá gente mas aqui ó ficou um doce de leite ai vai falar assim ah mas não ficou pronto pra tirar não gente 3 horas já é o suficiente quando o sabão ficar bom não adianta a gente ficar embromando enrolando aqui eu to respondendo o sabão não ficou ruim tá ó ó o sabão tá bom vocês vão ver que aqui já até passou da hora porque ele vai se rachando ó olha lá vai rachando já passou da hora olha lá rachou mas na beirada não ficou porque aqui nós fizemos sabão bem simples então desse sabão aqui bem simples que deu a como vocês estão vendo nós vamos fazer outra assim como nós fizemos com o sabão em barra pra você aprender a intenção aqui é você aprender tá bom assim não que eu seja a única que saiba o resultado não gente de forma alguma porque antes de fazer qualquer coisa pra vocês eu também estudo eu vou lá e pesquiso e faço pra poder tá explicando tá é que eu gosto mesmo de fazer assim pra que você aprenda que você não perde nada não perde nada nada tá perdido tá desde que você se esforce e você faça o trabalho assim legal então aqui a gente olha tão pouquinho a gente vai dividir o meio tá e a gente vai fazer aqueles dois processos nem sei que eu resumo em um potinho desse tamanho assim mas vocês vão aprender a fazer vão ter autonomia de fazer entendeu porque eu acho muito legal isso é bom a gente passar não ficar nos nossos conhecimentos só mas passar os conhecimentos pras outras pessoas porque aí tá o nosso futuro que que adianta eu aprender e guardar pra mim daqui a pouco eu tô lá debaixo da terra e meus conhecimentos tô lá e não vai adiantar de nada tá bom então beijo bem grande a gente vai dar continuidade esse sabão eu vou continuar explicando se vocês tiverem pergunta mandem pergunta se vocês tiverem dúvidas se vocês tiverem dicas vocês mandem dicas que eu vou falar o nomezinho de vocês se vocês me permitirem tá deem logo a permissão André eu permito que dê o meu nome tá assim como a Adriana Lustosa me deu permissão que vocês me deem assim como a Silmara me deu permissão de falar o nomezinho dela vocês me deem logo a permissão que eu vou falar olha essa dica veio digamos é da Marina da Marcilene entendeu pra que vocês possam aprender e vocês me digam se estão gostando do vídeo ou não tá bom porque aí eu mudo como eu disse eu vou começar a ensinar o crochê e outras partes mais tem receita aberta gente ainda bem que o canal adianta tudo um pouco né tem sorvete tem gelatina falta tempo pra gente poder colocar coisas no canal mas com o tempo a gente vai colocando tá então um beijo bem grande essa receita vai terminar aqui mas não é não é ela não termina aqui eu vou terminar esse vídeo e vou dar continuidade às receitas tá bom um beijo bem grande こと e de outra que Ribé que Den용 que nämlich que Sir in ó que o ou que que não